Olá a você que acompanha a Educadora pelas redes sociais. Eu sou a Ana Paula Rosa e estas são as principais notícias da tarde de hoje. Amanhã a Praça do Museu recebe a Parada Setaneja. O evento começa às seis e meia da tarde e é de graça. A programação é mantida caso não chova. Ainda nesse tema de cultura, amanhã o Teatro Vitória recebe o espetáculo Um Artista de Fome. O evento terá edição às cinco horas da tarde e às oito horas da noite. O ingresso custa um quilo de alimento não perecível. Outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.